Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Eles têm a mídia para defender o indefensável, né? G1, Jornal Nacional da Globo. Dengue, fake news que circulam nas redes sociais agravam o enorme problema de saúde pública. Especialistas respondem o que é verdade e o que é mentira quando o assunto é dengue. Imagino que um dos especialistas seja o onipresente Drauzio Varela, aquele que é braço. Tudo isso é para proteger o presidengue? Porque, de fato, né, temos um enorme problema de saúde pública. E quem é o responsável? Dole uma, dole duas, não é o mosquito da dengue. Esse está aí todo ano. É o incompetente desgoverno, cuja incompetência em todas as áreas, todas, saúde, educação, segurança pública, gestão econômica, todas as áreas, o desgoverno lulista é um retumbante fracasso. Aí, vai lá, o próprio Estadão, que ajudou, e escreve no seu editorial. A desinteligência do governo. Gostei do eufemismo para... Fim da mobilização para capturar os fugitivos do Rio Grande do Norte. Coroa negligência na segurança pública. Na sexta-feira santa, depois de 45 dias de trabalho infrutífero, que o ministro Lewandowski chamou de exitosos, encerraram a mobilização policial para capturar os dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró, algo sem precedentes, e que o ministro Lewandowski culpou o carnaval que acontece todo ano. A gente pode se perguntar, é negligência deliberada ou por incompetência? Afinal de contas, esse é um governo que tem, no próprio Ministério de Segurança, alguém que é basicamente o garoto propaganda da audiência de custódia, que é um serviço de... Passou antes dele o Flávio Dino, pelo mesmo cargo, que é alguém que frequenta favelas dominadas pelo crime organizado, sem escolta policial. Todos eles querem abrandar as penas aos marginais, mas colocar 15, 20 anos de prisão para manifestantes patriota do 8 de janeiro. Então, me parece que é um caso meio deliberado. É incompetência e má fé na gestão, porque são em todas as áreas, como eu disse. Aí vem lá o colunista da Folha, Andréa Roncaglia, que ninguém nunca ouviu falar, professor de Economia da Unifesp, A mão pesada do Estado é exatamente do que a Petrobras precisa agora. Esquece essa coisa de priorizar lucro. Aliás, está alinhado com o ministro de Minas e Energia, que disse exatamente isso. Aí você pode imaginar o que vai acontecer, né? A Petrobras vai voltar a dar prejuízo, vai voltar a investir em politicagem, em jogar muito dinheiro no bolso dos artistas engajados e ser um... By the way, empresa suíça admite, nos Estados Unidos, propina na Petrobras. Mas o processo da Lava Jato está parado no Brasil. Como não há STF nos Estados Unidos ou na Suíça, os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras continuam sendo avaliados e punidos nesses países, que não são tão sérios assim quanto o Brasil. Porque no Brasil a democracia foi salva por figuras como Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Eles vão dar lições à Suprema Corte americana e aos incompetentes da Suíça. O Brasil está de volta. E o que isso significa? Que, grosso modo, apenas um terço dos brasileiros estão satisfeitos com a economia do país. Devem ser os artistas engajados, os sindicalistas, alguns funcionários públicos, porque outros já estão até fazendo greve, e os empreiteiros e banqueiros que se lambuzam na coisa pública. Mesmo com a taxa de juros caindo, olha o que está acontecendo com a liquidez dos mercados. Volume financeiro médio diário da Bolsa de Valores, da Bovespa, desabando. Os gringos já sacaram mais de 20 bilhões só esse ano. E você? Está esperando o quê? Eu fico bem surpreso quando eu converso com alguns empresários algumas pessoas. Quanto do seu patrimônio está no Brasil? 70%. 80%. 100% alguns dizem. Aí eu pergunto assim, você acha que o Warren Buffett teria 100% do dinheiro dele no Brasil? O Elon Musk? Vai lá, o Jorge Soros, que adora financiar a esquerda. Todo mundo diz, não, claro que não. Então por que você tem? Só por acidente geográfico? Só porque você nasceu no Brasil? Você vai ter o seu dinheiro todo que acha que a Petrobras existe para agradar artistas, sindicalistas e empreiteiros. Meu amigo, a hora que você perder tudo, vai ser tarde demais para falar eu avisei. E não vai adiantar nada. Então, manda dinheiro para fora. Estou aqui para ajudá-lo. Fair USA, está aí o QR Code, fala com a Dilson Góes, CEO, tem o número do WhatsApp dele, o e-mail. Não esqueça de dizer para o Góes, que chegou até ele por meio da live, tudo consta, 30 anos de experiência no mercado de câmbio, a sua consultoria, da pessoa jurídica ou da pessoa física, é com o Góes. Começa a diversificar, começa a proteger a sua poupança. Até porque a gente sabe o que o PT quer com a nossa democracia. O Estadão, novamente, o valor da preocupação, entre aspas, de Lula. Lula, afinal, manifesta crítica à notória farsa da eleição na Venezuela. Mas que ninguém se iluda. Petista nunca esteve nem está preocupado com a qualidade da democracia naquele país. no shit. Não me diga, Estadão. Agora, vamos lá. Tentar resgatar um pouquinho da imagem de Mandela que a Globo e o Estadão ajudaram a criar. Porque o Estadão sempre soube disso, né? Por que o Estadão, então, dedicou nove em cada dez editoriais na época da eleição? E para dar o benefício da dúvida a esse aí, por que os tucanos embarcaram nesse discurso? Essa é a pergunta. aí eu falo dos tucanos diante desses comunistas e o que fazem os tucanos? Não, é brincadeira. Não, Lula nem gosta muito do Maduro. O Lula é democrata. Não, mas ele está dizendo, ele está mostrando, ele está junto com o Dirceu. Eles estão comprando a imprensa. Tentaram lá atrás criar o Conselho Nacional de Jornalismo. Só flertam com regimes nefastos. Bobagem. O resultado está aqui, né? PSDB tem debandada de vereadores em São Paulo e Apague a Luz, o último que sair. Restou um senador no PSDB. O Plínio Valério, que, aliás, é um cara bom. Devia sair logo do PSDB. Foi tema da minha coluna essa semana na Revista Oeste. Recomendo a todos que assinem a melhor revista do Brasil. Eu falei sobre a debacle tucana. que é um fenômeno muito mais abrangente, que mostra a crise do isentismo. Felipe Moura Brasil, todos esses, MBL, todos esses que simulam falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro. Todos esses, junto com o PSDB. Por falar nisso, preso quatro vezes por corrupção, Zé Dirceu participa de cerimônia no Congresso. O Brasil está de volta. Encontre o erro nessa imagem. Senado celebra a democracia brasileira. E a foto de Dirceu. E a página oficial da TV Senado. Meus amigos, não é que o Brasil não seja para amadores. O Brasil é o país da impunidade, da bandidolatria. é um narco-estado e os criminosos com diálogos cabulosos estão de volta. E como Dirceu disse, ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. E o poder foi tomar. Façam o tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. 6 dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português.